É isso aí, pessoal! E agora a gente vai entrar no clima de operacionar um pouquinho daqueles conceitos que aprendemos nas aulas anteriores sobre matrizes. Bom, vamos iniciar então essa operação aritmética com adição e subtração de matrizes. Veja bem, dadas as matrizes A e B, sendo A, A11, A12, A13, A21, A22 e A23. B, B11, B12, B13, B21, B22 e B23. Vamos colocar um detalhe aqui para que vocês possam identificar comigo. Essa matriz é uma matriz de ordem 2 por 3, porque ela possui duas linhas e três colunas. A mesma coisa com a matriz B, também ordem 2 por 3. Desta forma, poderemos adicioná-las ou subtraí-las, ok? Ambas possuem a mesma ordem matricial, beleza? Então, vamos lá. Trabalhando agora os nossos conceitos de aplicação aritmética, que não é difícil. Você vai ter que resolver da seguinte maneira. Então, vamos considerar primeiro a solução de A mais B, onde vamos ter uma matriz nova, considerando sempre o primeiro elemento de A com o primeiro elemento de B. Por isso que chama-se A11, né? B11, ou seja, primeira linha, primeira coluna de cada uma das matrizes, ok? Então, nada mais do que ter A11 mais B11. Depois, vamos para o próximo. A12 mais B12. E vamos para a última coluna da primeira linha de ambas as matrizes, onde teremos A13 mais B13, certo? Continuando, então, nós vamos ter agora a segunda linha. Vamos lá. Na segunda linha, teremos, então, o A21 mais o B21. Depois, teremos a segunda coluna, a segunda linha, de cada uma das matrizes, sendo A22 mais B22. Temos, então, a última coluna, a terceira coluna da segunda linha de cada matriz. A23 mais A23 mais B23. E, desta forma, estaríamos elencando os novos elementos dessa adição. A mesma coisa irá ocorrer quando formos considerar a diferença da matriz B com a matriz A. Observe, olha só. Vamos ter, então, a diferença, levando em consideração a mesma matriz, beleza? Então, a diferença não vai ser nada mais, nada menos, que o sinal de menos no lugar do sinal de mais. E aí, a gente vai ter a diferença entre A e B. Está certo? Não, não está. Está errado. Por que está errado? Porque é B menos A e não é A menos B. Então, vamos arrumar. Então, vamos lá. B menos A. Temos aqui, então, essa diferença. Eu vou ter B11 menos o A11. Depois, eu tenho o B12 menos o A12. Depois, eu tenho o B13 menos o A13. Muito bem. E aí, gente, vamos continuar com essa diferença na segunda linha. do B21 menos o A21. B22 menos o A22. E o B, aliás, eu quero falar C, diz aqui. E o B23 menos o A23. Pronto. Assim, estaríamos chegando a uma possível solução para este enigma. O B12 menos o A22 menos o A22 aumenta. E o B23 menos o A21 menos o A22 menos o A2. É o B23 menos o A8. E o B23 menos o A22 menos o A22 menos o A23. Yes, Deus, Senhor! 70. IkanÓ.